Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de compras do mês, gente. Vocês vão entender um pouquinho aí de como que vai ser as nossas compras, mas basicamente a gente vai comprar o que tá faltando aqui em casa. Então vai ser uma compra menorzinha e a gente vai comprando assim, né, acabou algumas coisas, a gente vai lá no mercado, compra aquele montinho de coisas, acabou novamente e a gente vai, mas a gente não vai toda semana, a gente vai realmente uma ou duas vezes no mês, igual eu tô falando, se tiver acabando as coisas. Só que o vídeo de hoje, ele é muito especial, porque ele é em colaboração com um canal maravilhoso, que eu sou apaixonada, amo acompanhar e conheci pessoalmente a dona do canal, que é a Naara Beatriz, gente. Quem lembra que eu fui lá pra Nova Serrana, fui lá conhecer ela e depois que eu voltei de lá, eu voltei mais apaixonada assim, pelo canal, porque eu conheço a pessoa, eu sei o que ela é de verdade. E eu e a Naara, a gente tem uma conexão bacana, viu gente, hein? A gente pensa da mesma forma, então eu acho que a nossa química bateu assim e eu amo acompanhar o canal dela por conta disso, porque eu sei que o que ela tá mostrando ali, o que ela tá passando ali, é verdade, no que eu conheci é exatamente aquilo. Então, tô muito feliz em estar fazendo essa colaboração com ela. Lá no canal dela vocês vão encontrar um vídeo de compras do mês também como esse, eu vou deixar aqui na descrição, convido vocês a terminar esse vídeo, já ir lá pra acompanhar. Não se esqueça de se inscrever, gente, ela tá rumo aos 200 mil. Lá no canal dela você vai encontrar uma variedade de vídeos. Gente, ela faz bastante vlog de viagem, então se você quer conhecer novos lugares, nesse último mês aí, praticamente ela ficou um mês viajando, ela saiu de onde ela mora, ela foi pra São Paulo, depois ela foi pra Santa Catarina, conheceu o Beto Carreiro, foi uma saga de vídeos de viagens. E é muito bom acompanhar, a gente acaba conhecendo os lugares junto com a pessoa também. Então lá no canal dela tá bem fresquinho esses vídeos no canal, mas vocês vão encontrar a rotina também de dona de casa. organização do lar, faxina. E ela também compartilhou no canal dela vários vlogs com receitas, com almoço completo, com jantinha, noite de petisco, noite de pastel, noite disso, noite daquilo. Então é muito conteúdo que vocês vão encontrar quando vocês chegarem lá. Então aproveitem, já se inscrevam e vamos ajudar ela a bater os 200k, tá bom? E agora eu vou esperar o Paulo, tô um pouco ofegante, né? Vocês sabem que a gente tá passando por uma situação difícil em questão desse baby aqui, ó. Ih, não dá pra ver não, tô muito alto. Desse baby querendo nascer antes da hora, a gente tá só com 30 semaninhas e o garoto já quer vir conhecer esse mundão. Então eu tô um pouco mais cansada, mais ofegante, a gente vai fazer as compras com calma, devagarzinho. Só vou esperar o Paulo chegar de serviço pra gente já estar indo, então é isso. Assim que ele chegar, a gente já aparece lá no mercado pra você. Tá comprando no supermercado, faltam 15 minutos pra fechar. E se fechar aqui dentro, desligar? Eita, mostra, muito... Muito doido, hein? Deixa eu pegar minha máscara, como é que minha máscara é pra mim? A gente tava chegando, ó o barrigu. Olha que gostosura. Neto, dá oi aqui, dá um joia. Joia! Ó, pessoal, eu peguei um rolo de chapéu-toalha, um óleo. E eu não vou falando o preço pra vocês, gente, porque a maioria das coisas não tem muita sinalização de preço. Então eu vou pegando. O que? É manga? Manga. Pega uma manga pra ele, papai. O Paulo vai pegar aqui algumas coisas na frutaria e eu vou mostrando pra vocês. Mechirica. Mama. Não, de lá. Ceia laranja. Mama. Gente, minha fruta é predileta. Amor, pega as verdes, viu? Mechirica é o problema. Mama. Pode ser as verdes. Essa de cá. Isso. Pode pegar só mais uma, tá bom? O que você quer, Neto? Miam. Miam. Miam? Você acabou de comer o minhão lá em casa? Aqui em casa, aqui na... Eu compro a fruta. É muito bom que tem muita fruta, sabe? Fruta, verdura, muito... Pra você ver. Olha. Pra você ver como é que é aqui. Olha. Tanto que é bem organizado, gente. Óbvio que você viu. Então, assim. Muita variedade, entendeu? Ababa cabochá, entendeu? Moranga, que aqui é lá. Tomate. Tem o tomate salada. Então, olha aqui. Giló. Esqueci o nome disso aqui, gente. Piquiabo. Vagem. Pepino. Pepino japonês. Pepino normal. Abobrinha. Batata doce. Mais batata que eu não sei. Mais batata que eu não sei. Gengibre, yame, cebola. Olha. Pra você ver. Tão de variedade de frutas. Que tem aqui nessa partilheira. Então, assim. É muito. Entendeu? É muito bom de comprar nesse mercado. Então, assim. Pode ser. O preço pode ser um pouco mais alto. Mas a qualidade é ótima. Entendeu? É ótimo. Essa maçã. Entendeu? Ela gosta de maçã. A Ângela gosta muito de maçã. Entendeu? Ali, o pepino japonês. Eu vou pegar. Vou encher o carrinho de pepino japonês. Essa maçã aqui. Não, amor. Pega mais. Pra mim também. Toma um pouco. É? Então tá bom. Quanto, amor? Você acha de cinco reais a minha esquina? Doze reais. Bem caro. A uva tá vinte e dois reais o quilo. A uva tá vinte e dois reais o quilo. A uva tá vinte e dois reais o quilo. Eu vou levar, né? Fala boa. É, gostosa. Isso aqui é a uva? Olha a mamãe pegando uma uva pra você. Prezinhame. Como ele tá sujo e minha mão molhada faz barro. Tô gravando aquilo no modo mais... Mais aberto? Um chuchu e uma beterraba. Um chuchu e uma beterraba. Ai, gente. Tá pegando uma badizinha também? Abadizinha. Vai colocar na carne vinda. Por que você não pega um quiabo? Quiabo. A lavoura do meu pai tá... Tá perdendo quiabo. Olha aqui, gente. Ai, deixa aqui essa... Deixa aqui. Isso. Come a sua uvinha. Ah, um gilózinho, pretinho, é gostoso, né? Pra ficar, pra fazer esse parofinho. Vou montar os cardápicos. Cadê o meu pepino? Até agora você não pegou. Vou pegar. Você quer fugir do meu pepino? Vou montar os cardápicos, fica mais fácil. Todo dia tem uma ideia do que fazer. Ah, sim. Do que, tipo, a chegar a hora do almoço. Ai, que por fácil, né? Não, tem uma ideia. Pode pegar uns sem pepino, acho. Pegar um velhãozinho, porque depois você pegou, puxa, né? Sim. Acho que tá bom, só não perde. Pode ser, depois a gente compra mais. Melhor que perder, tá caro, né? Tá 8 reais o pepino japonês, 7 reais. Um tomate salada, tá 11 reais o quilo, gente. Caríssimo. Da onde que o tomate chegou esse preço? Vovô. Vovô. Que vovô, rapaz? Tem vovô que não. Peguei só três, amor. Só três? Tomate estraga, rapaz. Nossa. Só se você vai comer e eu não volto. Vai madurar, amor. Pode pegar assim. Isso aqui é o bico? Dois. Dois. Isso aqui é bom não ir pra não pesar mais? É na unidade. Ah. É só pra não levar a coroa pra casa. Esses dois molhinhos aqui, ó. Pra gente. Palmito? Ó, gente. Palmito. Ó, pegar um bolo pra gente. A Ângela vai dar a atualidade de tudo. Tá certo, né, gente? 31 de março. 31 de março? Nossa. Pessoal, eu peguei um pão integral pra mim, que é muito bom pra comer com mel. E eu tenho mel lá em casa, né? Então, eu peguei um pão integral. A Ângela pega umas besteiras, né? Pra gente comer também. Que ela também gosta. É, a Ângela tá escolhendo ali, sabe? E vamos lá, porque senão o mercado tá fechando, gente. Já tá quase mandando a gente ir embora. Acho que ainda vai ter que voltar amanhã mesmo. Sabe? Dona Ângela. Ah, aqui é a dona Ângela. Tá aqui. Tô falando, peguei um pão integral, mas a gente vai ter que ir embora, né, amor? Porque senão... É, tá fechando. Tá fechando já. O pessoal já tá assim, de cara feia pra gente. Entendeu? Gente, o Paulo tá indo. Aqui é a parte de beleza, né? Amanhã a gente vem. Com mais tempo. Na verdade, é o que a gente fez, falou que fechava mais tarde, um pouquinho. Ó. Ó, o sabonete pão molívio tá de promoção. Abrir? Mamãe vai abrir a hora que chegar lá em casa. É? Tá bom? Gente, tamo falando. Gente, esse carro não tem luz no porta-malas? Que bagunça, gente. E aqui tá tudo escuro. Não tem nem luz, né? Pra cá. Vai, amor, coloca aí. Mamãe tá aqui. E, gente, eu tô aqui. Calma. Segura aqui, mamãe. Esse negócio. Tá por aí. Ele não tá muita graça com o ovo, não. Gente, eu fiquei falando um tantão de trem no caminho. E tava em time-lapse. Mas, basicamente, gente, só essas verduras, deu 242. E a gente tem 300 e pouco de vale. Compensa nem vir mais pra gastar 60 reais. A gente ia voltar amanhã pra comprar as outras coisas. E tinha bastante coisa pra comprar ainda, né, amor? Nossa, Paulo. Sabe quanto que foi o melão? 25 reais. 25. Um melão? Um melão. Um melão. Um melão. Porque eu fiquei chocada. 242 reais. Mas, igual eu falei pra vocês, só no melão eu paguei 25. Olha isso. 19 a uva. 14 o toblerone, que eu peguei um chocolate. 9,15 o repolho. Ó, 8, um pouquinho a mexerica. 16 o palmito. Ué, isso. O palmito tava 11 e pouco. Abacaxi, deu 13 e pouquinho os dois, né? Óleo de soja, 11 reais. Nossa, tudo muito caro, né, amor? E agora, o que que a gente vai comprar amanhã? Carne. Carne moída. Eu pego um pouco a mexer tudo, né? Não, mas ela só tem de porco, né? Eu não gosto. Eu quero outras carnes. Porque carne de porco lá em casa tem bastante. Quero carne moída, na verdade, e linguiça. Carne moída, linguiça. Onde vai comprar? Não tem presunto, nem mussarela esse mês. Vai, pega uma mussarela lá. Tá em casa? É. Tá naquela sacolinha, mas é aquela lá, é pra ralar. Pra virar farolinha. Ah, é isso. É o que dá. E pessoal, realmente vivemos de vale, né amor? Quando você trabalhava lá antes, vivemos de vale. Na pandemia, quando o Paulo ficou desempregado, a gente viveu de... YouTube. Assim, era com o dinheirinho do YouTube que a gente comprava. Mas assim, a gente comprava quando acabava. A gente não ia fazer compras, né amor? A não ser quando, tipo, liberava limite no cartão. Aí a gente ia lá e fazia uma compra. Acho que a gente fez duas ou três vezes compra de R$800,00, assim. E parcelou no cartão. Aí, enquanto não pagava, não tinha como fazer a compra de novo. Aí ia comprando picado de novo. Aí, gente, mês passado, a gente no começo do mês fez uma compra com esses R$300,00. A gente comprou algumas coisinhas que estavam precisando de produto de limpeza e algumas verdurinhas. Quando foi agora no fim do mês, o meu sogro... E meu sogro sempre vai no mercado e faz compra pra vários filhos, né amor? Só que a gente... Tipo, até então a gente sempre recusava, falava que não precisava, né amor? Sim. Mas aí, quando a gente pegou a Covid, eles foram... Como lá em casa não tinha nada na época, assim, de verdura, essas coisas, eles compraram. Aí agora, esse mês, eles compraram de novo, né? E mandou lá pra casa, né amor? Foi. Na verdade, o Paulo, chamou o Paulo pra ir junto com eles. Mas não é só pra mim não, tá gente? De vez em quando, de vez em quando não, né? Um mês sim, um outro, vai dando pra um, dando pra outro, né? Meu pai sempre ajuda, não compra. Isso. E pra gente foi as primeiras vezes agora, a gente aprendeu a aceitar, né amor? Porque antes a gente vivia recusando, né? Agora tem que aceitar, né? Chega uma hora que não dá pra ficar recusando não. Não dá não. Mas é igual o meu pai falou, amor, quando pai e mãe ajudam, a felicidade maior é pros pais, né? É mesmo. Meu pai me abriu os olhos porque tinha muita vergonha de aceitar as coisas. E aí eles compraram bastante arroz, feijão, esse grosso, né amor? E alguns produtos de limpeza. Então dessa vez era só mais as coisas de comer mesmo, assim, verdura. E coisas de tomar café da manhã, esses trem que ainda não deu muita coisa. Deu mais foi verdura mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, passar devagarzinho pra vocês verem. Pessoal, batata doce. Esse aqui foi o santo enginho que eu peguei. Ovo de páscoa do netinho foi... Nossa, amor, aquele ovinho de páscoa de 50 gramas. Eu pensei que era 2 e pouquinho, que esses dias eu vim no mercado, tava 2 e pouquinho. 9 e 50. Mas até a verdura lá tá cara, amor. A gente vai ter que achar um outro supermercado. O problema é que, tipo, é os supermercados que passam esse vale, né? A não ser que a gente vende esse vale pro meu pai. Vendo o supermercado que meu pai compra, Paulo... Meu pai não troca de supermercado, ele é só no supermercado. Lá passa o vale. Então a gente, tipo, passa o vale pro meu pai no dia que eu vou fazer compra. E a gente pega 300 reais e vai no mercado mais barato. Porque o vale do Paulo é 300 reais. E a gente vai conversar essa hipótese com o meu pai. Ele até interessou naquele dia que você falou, sabe? Mas aí depois a gente mudou de ideia de vender. O pessoal chegou aqui, minha jantinha. Ó, pra vocês verem. O neto tá ali experimentando um salzinho. E o do Paulo chegou também. Ó, falta a saladinha dele. Dessa daqui de repolho. O neto escorregou, caiu de bunda duas vezes. Tipo, foi rápido e tum, de bundinha. Ele não quer escorregador mais, não. Saiu com a mão na bundinha? Ó, pecado. É que a roupinha dele tá escorregando bastante. Aí pega velocidade. Deveu ter gravado na segunda vez. Gravei só na primeira. Você lembra quando a gente foi pra Caldas Novas? Que tinha um parque lá, amor? Que tinha um parque de diversão? Meu Deus, amor do céu. Paula a cabeça. Paulo, o menino vai cair de cara, Paulo. Ai. Ai, gente, tô doendo a minha barriga. Amor, hoje, se ele fosse num parque de diversão daquele, ele aproveitaria, viu? Ó, gente, vamos ver como é que vai ser o escorregamento dessa alveça. Ó. Ó. Ai, a perninha. Pessoal, vamos arrumar as compras agora. Vou levar vocês comigo. Vocês viram aí que a gente ia fazer uma comprinha, né? Ia ser basicamente mais verduras e frutas mesmo. E algumas coisinhas. Mas eu fiquei chocada quando eu cheguei no caixa e somente as verduras deu R$240, não. E R$50, ou R$40, não sei. Eu lembro mais. Ai, meu Deus, memória de grávida. Mas fiquei chocada porque um melão saiu R$25. Nossa, tudo muito caro. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que deu pra comprar. E a gente ainda vai comprar as outras coisinhas hoje, com os outros R$60, porque o supermercado tava fechando mesmo. Na verdade, a gente chegou lá, a gente pensou que fechava mais tarde, mas aí ainda faltava um tempinho. Só que, querendo ou não, a gente enrola porque tá gravando e tudo mais. E pra não ficar chato, né? Não ficar só a gente no supermercado, a gente viu que só tinha mais duas pessoas e já fomos passar pra ir embora também. Vou mostrar pra vocês agora as nossas compras. Gente, basicamente, só isso aqui é nossa compra. Só isso aqui, R$250, R$240, vou mostrar pra vocês. Vamos lá, deixa eu começar por aqui, ó. Um rolo de papel toalha, eu uso muito no dia a dia, na limpeza. Dois pães, um tradicional e um pão integral. Esse imperador aqui, palmito. Acho uma delícia, palmito. Quero colocar na carne moída. Óleo de soja. Isso aqui é daqui de casa. Peguei um molhinho desse aqui de três queijos e um de estrogonofe. Vamos lá, ó. Dois abacaxis. Aí, passando pra cá, algumas coisas a gente já abriu. Aqui o Paulo até pegou uma já. Mas vamos lá, ó. Um chuchu, porque eu quero fazer uma sopinha. Um melão rei. Uma penca de banana maçã. Uma penca de banana pra fritar. Batata doce. Aqui tem pepino. Vargem. Giló. Aqui tem uma beterraba. Um inhame. Cebola. Aqui tinha quatro mexericas. Agora tem três. Um repolho. Três tomates. Aqui tem uma mão. Um... Pimentão. Uma manga. Essa manga aqui amanheceu feia. Olha pra vocês verem. Aí eu fui pegar também, né? Queria uma madura já. E peguei uma madura demais. Uma maçã. Batata doce, já disse. Pepino. E maçã. Essa daqui, que é a fofa, que eu não gosto. Peguei só pra não ficar sem nada, né? E foi isso, gente. De compras. Mais um Toblerone e dois sanduichinhos que eu peguei. Né? Que deu aí 20 reais. Essas coisinhas. Mas foram isso, minhas compras. Vou mostrar pra vocês também a minha dispensa. Como é que tá, né? Pra vocês entenderem um pouquinho. De por que que eu não fiz compras de arroz, de feijão. Isso aqui era as compras pra passar... É, na verdade, é a nossa compra do mês. Pra ser bem sincera. De acordo que vai acabando, a gente vai reponto. A gente compra uma coisinha aqui, outra ali. A gente não vai no mercado. É tipo uma, duas, três vezes no mês por semana. A gente vai só uma vez no mês. Nesse, que é quando o Paulo pega o vale dele. E geralmente a gente inteira um pouquinho. Com o dinheiro já que ele recebeu e tudo mais. E fica um pouquinho mais caro a compra. Deixa eu mostrar as cestinhas das minhas dispensas. Aqui tem teta. Tem extrato de tomate. Bolacha. Tem essa bolacha traquina. Tem bolacha de sal. Tem bolacha de doce. Tem creme de leite aqui. Tem alguns temperinhos. Suquinho. Tem um macarrão aqui embaixo. Essa bolachinha de sequilhos. Tem essa pasta de alho aqui, linda. Tem azeitona. Isso aqui é farinha de aveia. Pra vocês ali atrás. Mas tem arroz. Tem açúcar e polvilho. Aqui tem farinha. Tem cuscuz. Que é o flocão, na verdade. Gelatina. Tem esse negócio aqui de fazer pão, fermento. Farinha de trigo. Feijão. Açúcar. Macarrão. Metade de um óleo aqui. E é isso, gente. Que já tinha aqui em casa. De carne eu só ia comprar a carne moída e um peito de frango. Eu vou ver se dá tempo de comprar hoje ainda. Porque tem carne aqui no congelador também. Tem carne de porco, tem carne de frango. Só não sei se tem carne de gado. Mas já temos carne aqui também. Aqui, pessoal, na minha geladeira. O Paulo já tinha dado uma limpada nela ontem. Mas a gente tava com falta realmente de verduras, ó. O jeito que tá aqui. Aqui tem o leite. Aqui tem suco que eu bati agora. Leitinho que tava aqui eu coloquei pra lavar. Ah, e tinha a uva também. Que a gente comprou. Então tá aqui a uva. É... Que eu já coloquei na geladeira pra não perder. Então é isso, gente. A gente precisava de comprar. E agora o Paulo tirou o que não... O que... Tava velho e estragado. E agora eu vou organizar junto com vocês. Como as verduras que eu comprei aqui não tem muito, tipo, o que cortar, picar e tudo mais. Eu vou colocar na geladeira. Organizadinho, do jeito que eu organizo. Vocês acompanhem aí. E agora eu vou colocar na geladeira. E agora eu vouیک ir. E agora eu vou colocar na geladeira. E agora eu vou colocar na geladeira. E agora eu vou papelando. Dá lado usar, gente! Então é só para ver. Pra ir separando as outras coisinhas Então vou só colocar na geladeira E de acordo que eu vou usando no dia a dia Vocês vão acompanhando Ó, pessoal, lave aqui as uvas Vocês sabem aquela lábia de vendedor? Ah, é regado com mel? Essas daqui estão Super doces, maravilhosas Deliciosas E aqui do lado eu vou ver se eu corto O melão pra colocar Música 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 Ó, pessoal, a banana ficou aqui E a geladeira por enquanto ficou assim, gente Ó, coloquei o leite e o suco de cá Aqui a gente nunca usa Porque não compra latinha Esse extra frio aqui é só quando a gente vai descongelar alguma carne Alguma coisa assim Como é que vocês guardam verdura nas suas geladeiras, gente? Eu sempre guardei assim Eu colocava no fundo, né, da gaveta Uns potes e ia colocando as verduras Vocês guardam em saquinho? Como é que vocês guardam? Ficou assim, ó Esse aqui é o que eu já tinha Esse aqui também As cebolas mais antigas eu coloquei por cima Repolho Nananã Ficou desse jeito, gente As verduras Aí as frutas eu gosto de manter refrigerada Não estão lavadas A gente lava na hora E no dia a dia também Eu pico pro Neto e deixo picadinho Mas, por exemplo, maçã eu não pico pra ele Mexerica o descasso com a gente no mercado O Neto tá ali com um mini shortinho O Neto tá muito engraçadinho com esse short mini, Paulo Nossa, que cheirinho de café Tô sendo muito agora Que delícia Olha o leite aí, ó R$4,99 Demais, nunca eu compro O leite que eu gostei da outra vez Fiu, R$6,19 Nossa, amor, você falou uma coisa certa Olha isso, é o preço O Pirakids Pirakids, cadê? Aqui não tem, mas Pirakids é R$5 também O preço do leite Esse aqui tava R$5,50 esses dias Chocada, viu gente? Subiu o leite de novo Um toddy, na verdade, tá R$14,99 Nessa seção aqui de bolos eu vou pegar um pó royal Pra eu me ter em casa, pra eu fazer um bolinho Ó, gosto sempre com fiabilidade Mês R$8 Gente, esse preço R$3,99 Ah, esse R$2,99 Mas esse leve aqui eu não gosto Eu gosto desse Que é o normal Vou pegar aqui, ó Uma batata palha Deixa eu ver Pode ser essa daqui mesmo Tá mais barata R$7,59 De limpeza, gente Precisa de nada Por enquanto, não Acabar a gente compra mais Gente, preciso sim Água sanitária Eu vou pegar essa daqui Da IP Não sei se eu pego essa da IP mesmo Ou essa daqui Da que jóia Pega essa daqui Na mesma conta E é tudo Água sanitária mesmo Ó, parte de Papelaria E de canequinhas Olha que graça R$25,00 cada caneca R$32,00 Ó Essa parte aqui é que a gente pira, pessoal A gente pegou só umas coisinhas A gente pegou só o tanto vale mesmo Porque eu que for passar mais de dinheiro De comprar outro lugar Porque aqui é muito caro, né amor E isso aqui ainda vai passar Ainda vamos ter que enterrar Vai passar Deixa eu mostrar bem aqui O que que tem Pra vocês verem Ó Só isso Vamos lá É R$10,00 Ó O sapatinho Caiu Desculpa 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 Valor foi R$77,20 Você vai passar R$60,00 Nisso aqui Compramos mais alguma coisinha E não teve como passar Olha a banana pra vocês verem, gente De um dia pro outro Tem que comer já essa banana Meu Deus É Não deu tempo de passar no açougue Mas o Paulo vai trazer hoje Carnes Eu peguei essa balinha aqui pro Paulo Tinha pegado uma pra mim também Mas não sei onde tá É Bucha Que eu gosto de tomar banho com essas buchas Limão Pó royal Creme de leite Um toddy grande Dois sucos desse daqui Porque o neto fica pedindo suco o tempo todo E Até ir na feira pra comprar polpa É Isso aqui vai salvando, né Peguei de maracujá e de caju Que é os únicos que tem Tinha de goiaba Mas ele não gosta Nem eu Batata palha Um sabonete grandão E a que boa Aí o Paulo pegou uma lima Deixa eu fiar a faca Mas ele já Acho que já levou pro serviço dele Então É isso, gente Foi o que Compramos a mais Pessoal, eu vim finalizar esse vídeo aqui com vocês Espero muito que vocês tenham gostado E acompanhar aí as nossas compras do mês Se você chegou aqui no canal Pela Nara Seja muito bem-vinda Ou bem-vindo Aproveita e já se inscreve aí Pra vocês acompanharem Os próximos vídeos E acompanhar aí O nascimento Do Baby Gael Muito obrigada a todos pelo carinho Não esqueça de deixar o like também Que é muito importante aqui Pro crescimento do canal Se você é minha seguidora Não esqueça de passar Lá no canal da Nara Agora O link do canal dela Vai estar aqui na descrição Do vídeo que ela postou Também de compras do mês Aproveita e já se inscreve por lá E vai acompanhar ela E é isso, gente Vou deixar meu Instagram passando aqui Lá eu atualizo vocês em tempo real Então se você quiser acompanhar Tudo em primeira mão Tanto tudo que tá acontecendo por aqui Quanto a hora que a gente for pra ganhar o neném Tudo Vocês tem que me acompanhar lá no Instagram Porque por lá é 24 horas por dia mesmo Eu tô atualizando vocês Um grande beijo Quem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau